O agronegócio que adota ações contra a corrupção e pela preservação ambiental foi premiado pelo Selo Mais Integridade do Ministério da Agricultura. Nesta edição foram premiadas 27 organizações do setor agropecuário. Uma das empresas foi a Aliança Agrícola do Cerrado. Ela processa 3 milhões de toneladas de soja por ano. A nossa empresa tem uma série de parceiros, parceiros locais, parceiros internacionais, que é muito importante essa participação, muito importante essa premiação do Selo Mais Integridade até para conquistar maiores horizontes. O prêmio é um reconhecimento às práticas de integridade adotadas por empresas do agronegócio. Mas o que isso significa? Responsabilidade social, sustentabilidade ética e ainda o empenho para acabar com as práticas de fraude, suborno e corrupção. Entre os benefícios da certificação estão a imagem positiva da empresa com o uso da marca nas embalagens dos produtos, o reconhecimento de possíveis parceiros internacionais e até a abertura de novos mercados. Vamos ter aí um tempo, se Deus quiser, de prosperidade novamente. E as empresas premiadas de hoje estão recebendo um selo, um certificado, que as credencia para, quem sabe, ocupar uma boa parte dessa atividade econômica que nós temos disponível aí para frente.